Seja, devem estar aqui muito... O mundo até foi um grande sucesso que eu tive. Houve muitos namoros, muitos meus amigos, se calhar aqui na cada um pouco. Alguns anos aqui se safaram aqui e tal, e tal. Havia um aqui que estava pensando que era Opa, tu vai ser louco, tu vai ser louco. O que eu senti, ponto a regular Eu te amo, eu te amo Eu não me parti, louco e quis gritar Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e os outros se ferguem. É essa hora, o amigo que é você, que vim da pego ver, ai, se não pudesse, tu me esqueçer. Mas por que eu agora sim? Mas por que eu, eu tenho triste o fim? Mas por que a paz faz a gente sofrer? Mas por que o amor é assim? Mas por que a tristeza? Mas por que a paz faz a gente sofrer? O que eu senti voltou a regular Eu te amo Eu te amo Meu amor para ti nem tão quis me dar Eu te amo Eu te amo Nesta hora de chorar Eu sou Que Deus me encontrou Pois eu errei Nesta hora de matrimonheci Vindique Deus a meu poder Mas por que a paz faz a gente sofrer? Eu te amo 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 Eu te amo